Olá, irmãos, tudo bem? Sou o Eduardo, esposo da Daniele. Nós somos líderes do PG Refúgio, da rede de casal. E agora nós vamos estar lendo, então, Zacarias, do capítulo 10 até o 13. Então acompanhem comigo. Pedi ao Senhor chuva no tempo, da chuva serodia. O Senhor que fez os relâmpagos lhe dará chuveiro de água e erva do campo a cada um. Porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam, por isso vão. Como ovelhas estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho. A casa de Judá, e o fará como o seu manjedouro, cavalo na peleja. Dele a pedra, de esquina dele a estaca dele, o arco dele guerra. Dele juntamente sairão todos os exatores. E serão como valentes, que pelo lado das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos. Porque o Senhor estará com ele, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E fortalecei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles. E serão como se os não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará. Como pelo vinho, e seus filhos verão e se alegrarão. Seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque os tenho remido. E multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembra-se-ão de mim em lugares remotos. E viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os consagrarei da Assíria. E traloei a terra de Gileade e do Libano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia, e ferirá as ondas do mar. E todas as profundezas dos rios se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. 11. Abre, ó Libano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faiás, porque os cedros cairão, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó Carvalho, de Bazar, porque o bosque forte é derribado. Eis vós de Uivo, dos pastores, porque a sua glória é destruída. Vós de Bramido, dos filhos de Leão, porque foi destruída a soberba de Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacentei as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm preocupados. E cujos vencedores dizem, louvado seja o Senhor, porque ei, enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um nas mãos de seus companheiros e na mão de seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim duas varas. A uma chamei Suavidade, e a outra chamei Laços, e apacentei as ovelhas. E destruí os três pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse, não vos apacentarei mais, o que morrer morra, e o que for destruído seja. E as que restarem, comam cada um a carne da sua companheira. E tomei a minha vara Suavidade, e a quebrei, para desfazer o meu conserto que tinha estabelecido com todos esses povos. E foi quebrada naquele dia, e conhecerão assim os pobres do rebanho, que me aguardam, que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhe, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixam-o. E passaram o meu salário trinta moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as trinta moedas de prata, e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse, toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato. Porque eis que levantarei o pastor da terra, que não visitará as que estão perecendo. Não buscará a desgarrada, e não sarará doente. Nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço, e sobre os seus olhos direitos o seu braço completamente se secará, e os olhos direitos completamente se escurecerá. Doze. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá. Quando do cerco contra Jerusalém, e acontecerá naquele dia que farei a Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e reajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia diz o Senhor, ferirei despando todos os cavalos e de loucuros que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração, a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor nos exerce, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como facho entre as gavelas, e a direita e a esquerda, eles consumarão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar. Mesmo em Jerusalém. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram, e o plantearão como quem planteia por um origênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Adá de Rimão, no vale de Megido. E a terra planteará cada linhagem a parte, a linhagem da casa de Davi, a parte e as suas mulheres, a parte e a linhagem da casa de Natã, a parte e as suas mulheres, a parte e a linhagem da casa de Levi, a parte e as suas mulheres, a parte e a linhagem de Simei, a parte e de suas mulheres, a parte e todas as mais linhagens, cada linhagem a parte, as suas mulheres a parte. 13. 14. 15. Então, irmãos, é isso. Vamos fazer uma leitura, então. Vamos fazer uma oração. É isso, irmãos, então. Vamos fazer uma oração. Baixe as cabeças. Senhor Deus, amado Pai, somos gratos a Ti por mais esse dia. Pai, damos graças por tudo que o Senhor vem fazendo, Jesus. Também agradecemos pela Tua palavra, Jesus, que o Senhor continue falando conosco através dela. Chegamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.